Arena do Olivar, aqui no Tenoné, policiais militares, olha só, viaturas estão aqui no entorno da área, ainda há pessoas jogando futebol, aqui no local mais policiais militares que estão de prontidão, polícia civil, e a gente vai acompanhar o trabalho de policiais. Valdo, a concentração é aqui nesta casa, a gente vai ver o trabalho da polícia militar. O traficante foi identificado apenas como Jonathan e no mundo do tráfico era conhecido como super choque. Ninguém quis falar sobre o ataque, estes dois usuários de drogas confirmam toda a ação. Aqui é a minha casa, ele estava escondido, fugindo ou se escondendo? Foi, isso, exatamente. Perfeito. Você também é usuário de drogas? Sim, senhor. Você compra droga aqui com ele ou não? Eu comprava ali na beira do campo com ele. Então você vinha e comprava? Ele ficava sentado ali do outro lado do meu lado. Até quando você viu a refrega com a polícia, você correu? Foi. Aí ele se escondeu aqui na casa? Foi. E a partir daí ele trocou títulos com a polícia? Foi. Ele sacou a arma, quando o policial entrou ele já estava de arma e punho. E aí houve troca de títulos e ele acabou morrendo? Foi. Qual é a ação da polícia, qual o trabalho que vocês estão fazendo aqui nesta arena no Teroné? Na verdade é uma situação de tráfico aqui, que nós conseguimos já levantar desde o início da semana. Um elemento aqui conhecido como super choque, oriundo do Guamá. Ele estava omiseado aqui nesse local, situado em uma boca de fumo. Então, nós conseguimos fazer o cerco. Assim, a hora de entrar, ele conseguiu empreender fuga para dentro da casa e efetuou um disparo contra a minha pessoa. Não conseguindo me alvejar, a gente teve a oportunidade de revidar. Ele foi alvejado na altura do peito por dois disparos. E logo após perícia do 9-2, foi constatado o óbito dele. Dentro da casa, muito sangue e um revólver calibre .38 ao lado do corpo. Ele saiu da cadeia há pouco tempo. Ele faz parte do grupo do Orelha, um dos traficantes mais conhecidos aqui da área do Fé em Deus. E ele é o que faz, que mata as pessoas por orelha. Soldado do tráfico. O soldado do tráfico é o matador do tráfico. Soldado do tráfico. Obrigado.